Você não pode esconder nada. Olha, eu não estou dizendo a ninguém, nada. Daniel, o que você está ganhando disso? Nem seu próprio pensamento. Acostumado a estar entre a vida e a morte. Você não acha que esse filho é um matéria, não é? Ele descobre que possui um poder especial. Não, eu não sei. Você tem aquele flash que disse que ele matou você. Vocês filhos sabem onde eu posso encontrar Daniel? Tudo bem. Mas até os super-heróis precisam de ajuda. Ok, eu acho que Daniel vai ter matado sua filha. Você tem alguma evidência de provas disso? Bem, você não pode ir lá e dizer isso. O que eu estou dizendo? Esse é o Tobey Logan. Uma das séries mais comentadas da nova temporada. Daniel vai lá e diz tudo. Daniel vai lá e diz tudo. Eles vão matar o Daniel hoje. The Listener, o silêncio diz tudo. Nova série, estreia, Fox Masu.